Que mistérios se escondem por trás das paredes e construções misteriosas ao redor do mundo? Toneladas de rochas de corais empilhadas por apenas um homem apaixonado que disse ter descoberto todos os mistérios das construções das pirâmides e fez o seu próprio castelo sozinho. Seis pedras astronomicamente alinhadas com inscrições em várias línguas que formam um monumento todo em granito ditando uma nova ordem mundial. São esses monumentos misteriosos que iremos abordar hoje. E vocês vão descobrir quais são logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além Não conte para ninguém E nunca olhe para trás Pois este é Mundo Freak Confidencial Estamos aqui agora na área dos recadinhos do Mundo Freak Confidencial para mais uma semana. Primeiramente agradecer a sua paciência, a sua audiência e a sua conveniência de estar aqui com a gente. Muito obrigado queridíssimos ouvintes. E é o que eles anunciam sempre rapidamente. Lembrando que o Mundo Freak Confidencial é exclusivo do Spotify. Com ele você consegue aí fazer o Spotify ser apenas seu. Com todos os podcasts que você escolhe escutar. Não existe outro perfil do Spotify parecido com o seu. Ele é o seu Spotify. Gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente. Lembrando que o Mundo Freak Confidencial, apesar de exclusivo, é o Mundo Freak. O grande, a grande casa do Mundo Freak. Tem outros produtos também. Tem o Aconteceu Comigo que sai nesse mesmo feed. E tem feed próprio. Para caso você queira escolher um feed próprio para ele. Você tem o Magicando. Você tem um monte de outras coisas que você vai encontrando por aí pela internet afora. Vocês sabem disso, né? Siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba Mundo Underline Freak no Twitter. Arroba Mundo Freak tudo junto no Instagram. E tudo mais, beleza? E agora, para a gente ser rapidinho. A gente vai chegar aqui agora nos Anuncinhos de Quarentena. Para já começar o episódio. Anuncinhos de Quarentena Bem, hoje eu vou falar do Kazumi Gushiken. Eu não sei se é correto que é a pronúncia, né? Mas ele fala o seguinte. Me chamo Kazumi. Sou LGBTQIA+. Faço ilustrações freelancer. E tenho foco em ilustração para livros infantis e didáticos. Também sou ouvinte do Mundo Freak e do Magicando. Eu vou deixar aqui no post desse episódio. Você entra no link aí. Entra lá no site. Mundofreak.com.br E acha o episódio que você está escutando agora. E lá vai estar os links para você, tá? E cara, o Kazumi, ele manda muito bem. Suas ilustrações são fantásticas e super fofas. Fica aqui a recomendação para caso você esteja pensando em ilustrações. Seja para ter alguma coisa na sua parede, seja para um livro didático, seja para um livro infantil. Bem, ele manda muito bem. Então é isso, galera. Bora para mais um episódio. Gostaria muito saber o que você achou dele. Manda um alô para a gente nas nossas redes sociais. Então é isso. Bora lá. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Vamos ligar as nossas lanternas, colocar os nossos capacetes e investigar locais misteriosos. E dessa vez, temos aqui um especialista em locais que você não deve visitar à luz do dia ou à luz da noite. Rafael Jacão, né? É, pessoal. Tem dois desses lugares aí que eu conheço um pouco melhor. Infelizmente, nunca fui visitá-los, porque eles são lá nos Estados Unidos. Tu mora em um? Não. Belfort Roxo não é um lugar misterioso. É uma localidade. É uma entidade. É diferenciado aqui, entendeu? Eu acho legal esse lance de Belfort Roxo, que eu... Qualquer coisa que viraliza na internet sobre Belfort Roxo me marca umas 320 vezes. Muito bom. Você é o representante oficial agora. É, outro dia fizeram um TikTok de um cara andando de fuzil e de bicicleta, tá ligado? Um cara andando com a bicicleta toda lascada e o fuzil vale, sei lá, umas 300 bicicletas daquela. Aí me marcaram. É, Jacão, né? Pera da tua casa? Aí eu falei. É. Aí o pessoal, porra. Tá bom. E temos aqui também a nossa queridíssima Tupaguerra. Oi, gente. Como vocês estão? Vocês estão bonzinhos? Tudo certo? Vamos falar aí de grandes mistérios da humanidade. Ou não, né? Quem sabe eles não têm nada de super misterioso. Olha a cética falando. Para com isso, hein, Tupá. Você percebeu que todos os céticos estão sendo demitidos, né? Percebeu isso, né? É, bom. Eu ia falar, mas você já me coloca na geladeira direto? Mas a geladeira é o último ponto ali. É o ponto sem retorno ali, ó. O ponto que a União Soviética mandava a pessoa, não era frio? Fica aí a dica aí para você. Mas se for assim, eu estou nessa já tem o quê? Sei lá, quase cinco anos. Então, tem que se segurar, ué. Vamos mudar. Tá bom, chefinho. E temos aqui o nosso queridíssimo Orel. E aí, pessoal? Tranquilamente. Você falando disso aí, eu me lembrei. Eu estava conversando com o Máximo esses dias e ele falou que tem uma cidade abandonada no meio da floresta amazônica chamada Airão, lá perto de Manaus. Pensei que você fosse falar de Fordland. Fordland já não é abandonada. Tem gente morando lá. Essa, no caso, é abandonada mesmo. Então, ela foi abandonada nos anos 50 e está lá, deteriorando até hoje. E, tipo assim, visitá-la tem um grau um pouco maior de emoção, porque de 1985 a 2005, ela foi usada como alvo para artilharia de canhões de navios. Então, deve ter muita munição não deflagrada por lá. Então, deve ser uma emoção a mais isso. É o famoso turismo periculoso, né? Mas eu vou dizer que eu acho fascinante esses lugares abandonados. Tem uma parada que eu gosto de visitar e passear em lugar assim. Com bombas não disparadas? Não, com as bombas eu estou dispensando. Eu prefiro lugares sem bomba. Entendi. Acho que você está fazendo mal em Brasília. Tupá, vou te dar a dica para você. Gente, vamos falar sobre localidades misteriosas que eu estava falando, que são pautas que, poxa, vou dizer para vocês. Vários desses locais aqui ficaram no limbo de um extenso debate entre palteiros e eu e muita coisa. Cara, não dá um podcast inteiro falar sobre cada um deles. Aí, pô, faz caso insólito, não faz e tal. Decidi investigar. Investiguei. E vou trazer aqui para vocês esses locais misteriosos. Primeiramente, o que seria um local misterioso? Antes de qualquer coisa, não necessariamente a gente está falando aqui de algo sobrenatural. Ou algo que tem natureza paranormal, que surgiu do nada. Ou foi construído por alienígenas, alguma coisa nesse sentido. São locais que, no mínimo, são bastante curiosos. E que talvez valham aí você colocar na lista para um futuro turismo, né? Quando as coisas se assentarem, as coisas voltarem mais ao normal. Acho que, sei lá, às vezes você pode... Tem vários lugares aí doidos que você pode visitar. Tipo a mansão Winchester, né? Que é ponto turístico, né? Que, inclusive, merece a gente fazer um podcast sobre, né? Porque tem muita gente cobrando. Falar, pô, a gente citou anos atrás de um caso insólito. A gente não tem um episódio só sobre a mansão Winchester. Nossa, merece demais. Merece, merece. Vou trazer todo mundo, menos os céticos, para gravar. Então vai ser show de bola. Tem que fazer sobre aquele filme horrível, aquela minissérie horrível que fizeram sobre... Sobre os irmãos. Minissérie? Tem, tem. Ah, não, como é? Isso é uma piada com o Supernatural? Ou não? Não, não, não. É a Red Rose, na verdade, do... Ah, eu vi a Red Rose. Pô, eu não sabia que era baseada no Stephen King, né? É, do Stephen King, que foi baseado na mansão Winchester. E aí, como tudo, né? Que é baseado no que o Stephen King fez, é ruim, né? Como que não? Com a maioria, né? Tem muito baseado o Stephen King, né? Não, não é bem maioria. É que o cara faz muita coisa, entendeu? É muita coisa. Todo ano sai uma meia dúzia de filme do cara. E, realmente, né? Não tem como acertar 100%. Mas aí tem uma média de, pelo menos, metade, um pouco maior da metade de qualidade, que é isso. Eu diria 80 a 20 aí, viu? Porra, meu! É que quando acerta, acerta muito bem. Aí o pessoal esquece um pouquinho do restante. Mas é engraçado que um dos maiores acertos, né? Que é o Iluminado, ele odeia, né, cara? Ele... Porque não tem absolutamente nada a ver, né? E ele fez o Iluminado dele, que é completamente irrelevante pro cinema mundial. Que é impressionante. Exatamente. Vou fazer o Iluminado certo e ninguém deu bola. É isso aí. Essa é a vida do autor. Ele sofre demais, o autor. Gente, vamos começar aqui com o Castelo Coral. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season four of my podcast Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day To the things I wish would die Like buffets All that and much more Listen to Mobituaries with Mo Rocca Wherever you get your podcasts Temos aqui Eduard Ledscal... Como que é? Eduard Ledscalning Para de rir do meu inglês Não é inglês? O bicho é da Letônia, então... Letônia, bicho. Letônia é Ásia? Sacanagem. Lê ali o nome da onde ele nasceu. É... Caralho. Stammeriena Parish Isso aí é o nome de lugar no Dark Souls, tenho certeza. Isso aqui é Elden Ring e eu passei outro dia com o canal Elden Ring e isso aqui. É, outro dia me marcaram no negócio do Enden Ring e ele falou... Ah, Belfort Rocha. Aí me mandaram uma imagem escrito bem-vindo, Belfort Rocha. Eu falei... Tá impreciso porque esse lugar tá muito bonito e pacífico. O pessoal, porra! Não tem fuzil, tem só dragão. Não tem bicicleta e nem fuzil. Ainda. Vai sair um DLC. Vai sair um DLC. O Miyazaki já entrou em contato aqui com a galera que é de Belfort Rocha e vai fazer um DLC lá. A região mais perigosa do Elden Ring. Gente, vamos lá. Esse Edward, ele era um cara baixo, magro, com aquela coisa meio, né, baixa autoestima. Menino de baixa autoestima, né? E acabou se apaixonando por Agnes Skuvs... 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 Ah, Agnes, né? Menina Agnes. Que era 10 anos mais nova. Os dois, eles namoraram e chegaram até a marcar casamento. Mas a noiva desistiu antes. Alegando que ele era pobre e velho demais pra ela. Com certeza. Caralho, história da minha vida. Puta que pariu. Caralho, estou chocado. Ai, meu Deus do céu. Mas isso aqui, com certeza, não mexeu com a autoestima dele. Porque ele é um cara... Show de bola, né? Não, foi ótimo. É uma coisa excelente de se ouvir. Ele foi pra academia e ficou com o shape sarado. Foi isso que aconteceu. Não, como todo artista, ele usou a desilusão amorosa pra construir algo grandioso, né? Tipo, como cantor sertanejo. Exato, exato. Porque, afinal de contas, até um chute na bunda te coloca pra frente. Ela dizia os velhos sábios. E com essa desilusão que marcou ele pelo resto da vida, ele decide se mudar pros Estados Unidos. Que é o lugar que junta as pessoas desilusidas com o mundo, né? E tentam, enfim, colocar o consumo pra preencher o buraco de suas almas. E deixa pra trás a antiga vida dele. Mas o Eddard, um pensamento, acompanhou ele durante toda a sua vida. Sendo apelidada de Sweet Sixteen, que seria uma referência por Billy Idol em 1986 com a música homônima. Não, é uma referência de que a menina que ele era apaixonado tinha 16 anos, né? Pois é, essa parada é bizarríssima, né? Mas era anos 20, né? Até antes, né? Acho que era anos 10. Então, mulheres se casarem aos 16 anos não era algo tão... Sim, sim, sim. É, não. E tem uma referência também que é coisa dos Estados Unidos, né? Lá, eles chamam, tipo, aniversário de 15 anos que a gente tem aqui. Lá, eles chamam de Sweet Sixteen. Tipo, eles fazem quando as pessoas fazem 16 anos. E daí tem uma festona e tal. Tipo, aniversário de 15 anos aqui no Brasil. É mesmo a questão, tipo, apresentar a moçoila para a sociedade? Isso, só que lá chama Sweet Sixteen. Então, eu acho que é uma referência também a esse momento de debutante. É como se ele chamasse ela de debutante. Entendi. Bem, o Edward, ele passou por vários lugares dos Estados Unidos até contrair tuberculose no inverno entre 1922 e 1923. E a partir daí, ele foi pra Flórida buscando aquele clima mais ameno. Lá, ele começou a construção de um castelo com pedras decorais chamado de Ed's Place, né? O lugarzinho do Ed. O Cafofo do Ed. O Cafofo do Ed. Cafofo do Zama. Em 1936, começaram a construção de um condomínio perto de suas terras. Ele decidiu mudar para Homestad, levando seu castelo pedra por pedra junto com ele. Ele era um cara bastante decidido, né? Talvez um pouco obcecado. Pois é. É tipo, não, vou ter esse castelo aqui. Vou construir um castelo de pedras. É a coisa fácil de você carregar por aí, né? É tipo, quando a pessoa decide tocar um instrumento, toca a bateria, que é um instrumento fácil de você viajar e levar com você. É a mesma coisa. É tipo essas casas container, né? Agora que tem pra vender, que você pode carregar ela pra qualquer lugar. Ele fazia a mesma coisa, só que um castelo, né? Com pedras de três toneladas. Ele fez da maneira mais burra possível, né? Inclusive com um grande mistério aqui já, né? Porque em teoria, ele tinha um brother com o caminhão dele. O caminhão parava na madrugada e o cara sozinho enche a porra das rochas do castelo dele uma por uma dentro do caminhão. Reza a lenda que o caminhoneiro, ele ficou muito absurdado. Porque em dado momento, ele percebeu que as pedras dentro do caminhão não poderiam ter sido colocadas por apenas um homem. O que deixa aí também esse arzinho de mistério. É, eu fico pensando, tipo assim, o tamanho desse castelo e quanto tempo levou pra ele levar pedra por pedra de uma cidade pra outra, né, cara? É, ele falou que precisou encher pelo menos dois ou três caminhões, né? Caçambas, assim, né? Foi bastante coisa. Mas quando você olha as fotos, embora o nome seja castelo, mas ele não é um castelo nesse sentido de, tipo, ser fechado e tal. Ele é mais um jardim com um muro em volta. As pedras são gigantes. Não tô dizendo que as pedras não são gigantes, mas ele não é um castelo no sentido, tipo, um castelo. Não é uma moradia. Isso. Eu acho que isso não tá sendo positivo pra autoestima do cidadão. Eu só queria falar isso. A gente precisa ser um pouquinho mais positivo com ele. É um castelo sim, Edward. Edward, pode ficar tranquilo. Toma aqui. Inclusive, você é o barão aqui agora de Homestead, que foi o seu novo lugar que ele se mudou, né? Não, mas esse muro de pedra aí é castelo sim, é. É, é castelo. É claro que é castelo. O muro é, né? O muro tá aí pra isso, mas... Edward, então, compra alguns acres de terra em Homestead e continua a construção, agora chamando de Rockgate, que faria e só terminaria até o final da sua vida, quando ele morre em 1951. Ele mesmo não chama de castelo. Ele mesmo chamava de portão de pedra. Era o mesmo realista, né? Gente, ele tava no final da vida já, né? Aí, porra, caiu a ficha, né? Que ele devia ser realista com as questões dele. Mas quem sou eu? A pessoa precisa ter a auto-percepção. Quando a pessoa descobre, aí beleza. Você não pode falar pra ela. Se você falar pra ela, ela vai ficar chateada. É tipo terapia. Você tem que fazer com que a pessoa pense naquilo, sacou? A terapia é assim que funciona, gente. Fica aqui a dica pra vocês. Não gaste dinheiro com terapia. Manda mensagem pra mim. Não, gastem dinheiro com terapia. Não gaste aí. Psicólogos morram de fome, sacanagem. É, beija aí pro meu terapeuta. Ele deve estar muito feliz escutando isso. Nossa. Vamos lá. Em novembro de 1951, próximo da morte, ele sai de casa e deixa um bilhete na porta dizendo, indo para o hospital. Ele pega o ônibus e se interna. Ele acaba morrendo 28 dias depois, dormindo após complicações de uma infecção renal. Após a sua morte, uma placa foi achada debaixo de sua cama com os dizeres. O segredo do universo é... Anota aí. Vai ser importante. Opa. 7129 barra 6105195. Bom pra jogar no bicho, hein? É, isso aí é porra. Isso aqui é... O mundo freak não é a favor de crime. Tá, Hel? Por favor. Não, mas opa, opa, opa. Temos aí uma lei, não sei se passou, eu tava tramitando agora pra legalizar o jogo do bicho. Mas é crime ou é como é que o pessoal fala que é aquele crime mais leve que é... Não, não é crime, é contravenção. Contravenção. O mundo freak, ele é a favor da contravenção. Não, mentira, é de sacanagem. Hoje eu tô na auto-sabotagem, meu terapeuta vai ficar muito feliz. Bem, a ideia, ouvinte, é que ele foi perguntado diversas vezes durante toda a vida por que construir um castelo que geralmente ele respondia dizendo que era para a sua suíte Sixteen, a sua debutante. E seus futuros filhos que obviamente nunca tiveram. E o fato é que a sua debutante jamais acabou conhecendo seu castelo. O nome Coral Castle foi dado apenas anos depois de sua morte, onde mistérios envolveram o método de sua construção. O Edward, ele sempre trabalhava sozinho, sempre à noite, e dizia que toda vez que ele percebia que poderia estar sendo observado, parava o que estava fazendo e ficava fazendo coisas sem importância. O próprio, né, escreveu poucas coisas, mas entre elas está um livreto chamado Magnetic Current, onde ele diz que descobriu todos os métodos de construção das pirâmides do Egito. Agora aí, ó, ó, agora deixa eu ir comigo agora. Esse camarada aí, ele é um filho da puta. Que isso, Rafael? Não, vou, vou, ele morreu, ele não vai vir reclamar não. Ó, é que reclama, é que reclama, é que está no mundo frica. Mas não, mas não, mas não. Confia, confia. Depois puxa o seu pé de noite. Confia, meu gato me protege. Por quê? O cara realmente vai fazer uma coisa impressionante. Ele construiu um andaime. Ele construiu um andaime com madeira. Em cima desse andaime tinha uma caixa. Uma caixa que era uma caixa para cobrir algo que tinha em cima desse andaime, que não deixava ninguém ver. E aí, ele dizia que ali tinha o equipamento que ele descobriu de como que as pedras das pirâmides foram movidas. E ele não falava para ninguém o que era. E por isso que ele sozinho construiu todo esse rolê, tudo, porque ele usava esse equipamento sonoro que fazia as pedras levitarem. E ele morreu sem dizer qual era o rolê. Como que ele fez isso tudo sozinho? Porque aquele equipamento nitidamente não aguentaria as pedras, segundo a galera. O cara metia um Dragon Force no Guitar Hero e as pedras levitavam, era isso? Não sei, aí que está, ninguém sabe. Mas ele disse que tinha um equipamento especial. Eu ia falar dessa explicação que não faz sentido nenhum. Que ele fala que é sobre a mudança de polo magnético. E aí, transformava as pedras em grandes imãs que repelem a Terra. Só que o que mantém as coisas grudadas na Terra não é o magnetismo, é a gravidade. Tipo, não é a força magnética que mantém a gente grudado na Terra ou a pedra grudada na Terra. Mas é que está, Real. O trem, aquele trem lá que levita em cima do trilho, ele está levitando em cima do trilho. Está levitando porque tem um material no trilho que faz com que repele o assoalho do trem, entende? Não, não. Tem um cara com uma flauta fazendo assim. E o trem começava a levetar. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. O cara diz que tem o segredo de equipamento. Ó, no texto dele, no livro dele, ele não diz que ele levanta as coisas com música, não. Ele fala que ele é perito em manivelas e rampas. Esse rolê aí dos polos magnéticos e tal é a parada que a galera acha que era como ele fazia. Só que assim, eu acho muito bom que ele fala. Olha, gente, eu sou perito em rampas e manivelas e polias. Tipo, eu uso corda, rodana, né? Isso. E daí as pessoas, ó, meu Deus, que mistério terrível. Será que ele usa magnetismo? Ele, não, então, eu uso rodas e polias. Aí as pessoas, não, impossível. Sem contar que ele falou, eu descobri os segredos egípcios de construção. No caso, os segredos egípcios de construção, caso as pessoas não lembrem, eles são exatamente isso. Rodas e polias e alavancas. Então, se ele descobriu os segredos egípcios de construção, ele, obviamente, usava polias e alavancas. Como assim? Algo que eu não consigo, outra pessoa pode conseguir. Impossível. Sim, impossível. Que absurdo. Que absurdo. Coisa de alienígena isso aí. Eu prefiro acreditar que são alienígenas. E olhando a foto ali, nem parece tão grande assim, né, cara? Qualquer pedra mal do que você é muito pesada, real. É um fato. Não, sim. Mas, tipo assim, não é algo que você olha e fala, meu Deus, é impossível. Tipo, as pirâmides, sim, são impressionantes, né? Agora, esse muro de pedra inteira aí não é algo que eu olho e falo, meu Deus, é impossível. Então, tecnicamente, falando, levantar pedra com polias e tal, claro que dá. Tecnicamente, você fazer sozinho, sendo uma grela de 1,60m, é bem mais complicado, entendeu? Não quer dizer que seja impossível. O cara fez. Mas, realmente, ele só trabalhava quando ninguém tinha olhando, né? O cara era cheio de segredos, cheio de segredos. Eu acho que ele descobriu o segredo dos egípcios mesmo e ele devia ter um... Ter escravo. Ter escravo, que trabalhavam só à noite pra ninguém saber, né? E levantava essas pedras, isso pra ele. Né? Parte do segredo dos egípcios, realmente, pra construir as pirâmides, é a escravidão. Olha só, gente, que segredo incrível. E, assim, é porque eu fiquei muita hora que eu tava lendo isso, eu falei, cara, eu só lembrei que... Não sei se vocês lembram essa história, acho que foi em 2010, mais ou menos, que os estudiosos falaram, nossa, descobrimos o segredo de como os egípcios carregavam pedras pesadíssimas na areia. Porque se você tentar carregar uma pedra pesada na areia, a pedra afunda e você não consegue carregar pedra, certo? Aí, mas isso todo ano tem. Isso aí, o segredo é jogar água na areia, porque daí a pedra desliza. Só que, assim, tinham hieroglifos falando isso e tinham desenhos nas pirâmides com isso. E os europeus olharam e falaram, ó, meu Deus, impossível, jamais saberemos como isso era feito. Aí, tipo, a gente tá desenhado como que é feito. É, ficava igual a Praia de Santos, com aquela areia dura e com concreto. Isso. Mas a gente tem que combinar que o europeu afegão médio da Idade Média não era um cara muito inteligente, não era um cara muito brilhante, né? Tem que concordar isso. Enquanto os aztecas lá tinham encanamentos, os malucos traziam água do Cafundó do Judas. Porra, todas as pirâmides, porra, tava tudo alinhada com os astros e tal. Isso é, tipo, ontem, semana passada. Os caras tavam naqueles casébricos jogando cocô pela janela. Pelo amor de Deus, né? Será que o europeu a gente não pode... O problema das pessoas é que elas ficam muito... Ai, meu Deus, os europeus falaram. O problema é que as pessoas levam os europeus de série demais, gente. Não dá pra levar os europeus de série demais. É isso que eu falo. Isso que eu falo. O europeu, principalmente o europeu, quanto mais, quanto mais do Oeste, mais simplórios eles são. O europeu é o antigo, porque os europeus do Spotify, eles são gente boa pra caramba. Não estamos falando mal dos chefinhos, é isso? Não, jamais. Não, até porra, até porque, porra, se são os nossos chefes é porque são muito mais inteligentes, ricos e sábios que nós. Isso aí é claro. Claro. Que se a gente fosse, a gente seria o chefe, né? Porra, aí tu matou a pau. Aí é por isso que tu não te demitiu ainda. Você só tá na geladeira ainda. Ainda bem que eu só tô... que o pessoal na live tá me olhando aqui e vendo minha cara estarrecido. Enfim, né? Você tem vários desses mistérios envolvendo isso. Porque, de fato, a gente, apesar de não ser um puta de um castelo, vou deixar as imagens aí. Lembrando a todos, gente, toda vez que a gente cita um link ou fala de alguma imagem, essa imagem tá lá no nosso site, no mundofreak.com.br. Você vai no post do episódio e tem uma areazinha de link. Você acha que você é inteligente que eu sei? Porque às vezes tem gente na nossa rede social que fica, ai, meu Deus, não consigo encontrar... É tipo, quando a gente fala que tá no nosso site é porque tá no nosso site. Vai lá no post do episódio que vocês vão encontrar. Vocês vão dar uma olhada. Realmente, não é aquela parada, ó, meu Deus, que coisa impressionante. Que coisa barriga, senhor, impressionante. Esse castelo. Mas, porra, é um negócio muito impressionante alguém ter construído isso sozinho, né? No MOOC, né? Isso é muito maneiro. E é bonito o lugar, assim. Não é uma parada também que, sei lá, duas predrinhas que eu coloquei no meu quintal. É legal, é interessante o lugar. E tem essa hora de mistério, coisa do cara falar, ah, carregava o caminhão sozinho em meia hora, ele carregava o caminhão com as pedras. É, aliás, teve isso, né? Teve esse relato de que o dono do caminhão falou que teve uma noite que ele deixava o caminhão e voltava de manhã, né? E aí ele falou que teve uma noite que ele foi e teve que voltar rapidamente por alguma coisa. E ele falou que, tipo assim, só tinha se passado uma meia hora que ele tinha deixado o caminhão e quando ele chegou lá o caminhão já tava completamente carregado. Tipo assim, o cara fazia isso de um jeito muito rápido, assim, né? É por isso que ele levitava as pedras, pô. Em meia hora não dá nem pra montar a rampa e nem botar a polia no lugar. Mas por que ele pedia pro cara voltar só de manhã, então? Por que ele não falava pro cara carregar as pedras de noite? Então, mas aí é o segredo. É aumentar o mistério porque se ele falasse volta aqui a meia hora o cara ia saber que ele fazia o bagulho meia hora, entendeu? Ele puxava a faltinha e ia parar de levitar, mano. Então, não é que foram os aliens. É que ele descobriu como os egípcios faziam isso. Entendi. Como é que os aliens ensinaram pros egípcios, né? Ele redescobriu a tecnologia, entendeu? Muito bom, gente. Gostei muito aqui do Castelo Coral. Ele redescobriu a tecnologia alien igual no desenho da Liga da Justiça? Não, a tecnologia egípcia. Tinha também um grande mistério, digamos assim, que o que deixava a coisa toda assim, né? É muito, muito interessante e misteriosa é que tinha um portão giratório que era uma pedra gigantesca e que tava perfeitamente equilibrada e que qualquer um, até uma criança, se empurrasse a pedra com o dedo, a pedra girava e você podia passar pelo portão. Tipo assim, era como se fosse uma porta giratória com um bloco de pedra gigantesco que, teoricamente, estava só ali equilibrado, né? Em cima de uma outra pedra. E aí, isso, né? Era impressionante. E aí, eles falam que o portão ficou funcionando perfeitamente, né? Equilibrado. da pedra até 1986, quando ele precisou ser reparado. E aí, quando os caras foram reparar, eles perceberam que tinha um eixo de caminhão instalado no meio do portão que era o que fazia ele girar, na verdade. Então, ele não estava perfeitamente equilibrado. Ele tinha um pino de metal gigantesco ali que fazia ele girar. Mas isso aqui é meio óbvio, né? Tipo, é o que eu sugeriria numa questão dessa, né? Mistérios, Andrei. Mistérios. Imagina essa porra dessa pedra cair em cima de uma criança, né, cara? É, isso que é o mais bizarro, né? Tipo, a galera nem deixa um aviso, um alerta, né? Tipo, cara... Os anos 80, né? Os brinquedos das crianças eram armas, cara. Cigarro de chocolate. Você ia comprar cigarro pro seu pai no bairro. Mas, cara, as imagens, elas são muito legais, assim. Eu acho que é um local bem interessante pra se visitar pra quem estiver passando na região. É muito legal porque tem um rolê meio artístico, né? Meio artes plásticas, né? Tem um rolê meio interessante, assim, que é de uma expressão de um homem que foi marcado pra sempre por uma rejeição, né? Você concorde ou não com isso? Mas é interessante, sim. É um incelzinho, né, cara? Caralho. É, pode ser também, né? É o incel mais impressionante da tua vida. Do tipo, o cara não superou nunca a rejeição e resolveu empilhar pedras, né? Com o poder da mente. Do ódio. O poder do ódio. Tem uma das pedras que tem alinhada com estrelas e tem uma em formato meio de lua. É cheio dos cheio dos Paranauê o lugar. Perfeito, isso aí mesmo. O que me interessou mesmo foi o lance do Segredo do Universo que tava embaixo da cama dele. Sim. Alguém, será que, estudou mais profundamente o que era aquela expressão numéria? O que significava? O que significava? Ninguém, né? É, eu acho que ninguém prestou muita atenção, na verdade, né? É que pode ser qualquer coisa, né, cara? Pode ser qualquer coisa. São só números sem instrução. É tipo o menino do Acre, né? Ninguém levou muito a sério, né? Fala, ah, pô, deixa esse velho maluco pra lá, pô. É muito aberto, pode ser literalmente qualquer coisa e ao mesmo tempo porra nenhuma, entendeu? Mas é aquilo que o mochileiro já falava, o Guia do Mochileiro das Galáxias. O importante não é a resposta, o importante é a pergunta. Sim. É, que é o problema, né? Então, e nesse caso, a hora que você perguntou, eu pensei, uai, eu não olhei, eu olhei um número gigante e falei, ah, beleza, um número gigante, o Segredo do Universo é um número gigante, não vou prestar atenção nesse nesse momento. Mas aí, depois eu entendi que você tava pensando se alguém, tipo, não nós aqui, né, se alguém, algum outro ser humano investigou. É, exatamente, é. Mas aparentemente, não. Pode ser tipo os números do Loche, né, uma parada assim, né? Isso aí é o endereço de onde Deus mora. Pode ser. Vamos tentar ver depois se são coordenadas. Olha aí, já pensou? Mas isso aí, se ninguém nunca procurou, meu Deus do céu. É a primeira ideia, né, gente? Vai dar naquela rádio, naquela rádio fantasma russa, quer ver? Vou colocar aqui no Randonautica rapidinho. É isso que eu ia falar, coloca aí no aplicativo, muito doido. Já pensou se a gente descobre agora, cara, isso? Ao vivo aqui, pra todas as pessoas? Cara, o problema é que tem uma barra, né? Porque coordenada... Como é que funciona a coordenada? Vou pegar a coordenada aleatória aqui. É com minutos e segundos, né? Latitude e longitude. Talvez a barra seja isso, seja a latitude e o outro seja a longitude. Pô, mas são menos números em um, mais número pro outro. Não tem problema. Não, mas pode ter menos número em e mais número em outro, não tem problema isso. É, não tem problema, é. A coordenada são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só entre 9 e 10 números coordenadas, né? E esse código tem menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 11, né? Esse é o problema. Tá faltando a outra coordenada. Tá só a longitude aqui. O segredo do universo é só tipo uma faixa de terra que envolve a terra inteira. Você precisa descobrir qual é essa faixa de terra. E aí, o que que tem nessa faixa de terra? Aí é o segredo morcego, né? Passa em cima do quê? Hã? Olha aí. É uma linha magnética que levita pedras? Exatamente. E se for uma operação? E se for 7.129 dividido por 6.105.195? E se for uma escala tipo de musical? Já que o cara era o... Aí dá 42. Pode ser nerd, hein? Olha aí, ó. Alexandre Ottoni, fica de olho aqui, hein? Isso aqui é impotencial. E se for correspondente a letras? Tem alguma frase, será? Pau no seu cu. Cara, é foda, né? Porque são números muito arbitrários, né? São 4 números barra outros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Fala, ouvinte, nos ajudem a decifrar aí essa cifra de César aí e você vai ganhar um beijo. Em junho de 1979, um homem conhecido como R.C. Christian foi até Elberton Granite Fishing Company em nome de um pequeno grupo de americanos leais e encomendou a estrutura. Christian explicou que as pedras iriam funcionar como uma bússola, calendário e relógio e deveriam ser resistentes a pontos de suportar eventos até mesmo catastróficos. Os únicos detalhes que temos sobre o homem é que ele era calvo com uma franja de cabelos brancos. Fiquei tentando imaginar mentalmente alguém calvo com franja. Então, o mistério começa aí, né? Tipo um freio beneditino, assim, né? Isso. É só a bunda do macaco que ele tem de careca. Meu Deus do céu. Se ele fosse careca com rabo de cavalo, ele seria o clássico careca cabeludo, né? Mas no caso, ele tinha a tonsura. Ele tinha o cabelo como uma tonsura. Eu não estou gostando do tom de deboche de vocês. Tipo, imagina você estar no cara que faz o retrato falar da polícia. Escreva o cara. Ele era um cara careca e tinha uma franja. Você já levava um tapa já da policial, cara, se você falasse um negócio dele assim. Tá me zoando? Gente, vamos lá. É sério. O negócio é sério. Os mistérios do universo. A pergunta que ficou faltando da história anterior vai ser aqui. A ideia é que esse homem, cara, cabeludo, tinha um sotaque e sugeria que ele era de um dos estados das planícies, né? Que seriam Texas, Kansas ou Colorado, mais ou menos, né? E aí, Joy Fredley, da Elberton Granite, achou aquela ideia muito absurda e tentou desencorajá-lo. Aumentou o valor original do orçamento para várias vezes o valor que qualquer outro projeto que a empresa havia realizado, explicando que as pedras guias precisariam de ferramentas e consultores adicionais. Após uma reunião com Joy Fredley e seu amigo banqueiro Wild C. Martin, Christian, nosso queridíssimo cara cabeludo, aceitou a cotação dizendo que representava um grupo que estava planejando esse monumento há mais ou menos de 20 anos e que queriam permanecer anônimos. Em seguida, entregou um modelo em escala das pedras guia feita em madeira e 10 páginas de instruções bem específicas e não houveram mais informações sobre ele, com seu paradeiro permanecendo até hoje um mistério. A princípio, o local de origem das pedras tinha 2 hectares e foi aparentemente comprado por Christian, mas depois de sua inauguração na década de 80, Christian transferiu o domínio da terra e das pedras guia para o Albert County, né? A região. A princípio, o monumento fica a uma altitude aproximada de 230 metros acima do nível do mar, a 140 quilômetros a leste de Atlanta, 72 de Atenas, Georgia e 14 quilômetros ao norte do centro da cidade Albertan. E a disposição é a seguinte, uma pedra no centro, imagine o seguinte, uma pedra no centro com quatro pedras ao redor em disposição vertical, além de uma pedra acima das cinco em posição horizontal. Todas as placas de granito estão astronomicamente alinhadas. eu vou deixar aí para vocês, é como se imaginarem o seguinte, tem um pilar central em cima desse pilar, tem como se fosse uma pequena laje em cima, diminuta, bem pequenininha, de forma quadrada, e aí você vai ter quatro outras chapas de pedra, acho que não existe chapa de pedra, mas vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo falar. placas de pedra. Menires, igual o do Asterix. Menires de pedra, que elas estão dispostas como se fossem, sei lá, se o pilar é central. Parece uma turbina. Tipo um X. É, um X, né? Uma hélice, né? Como se formasse uma hélice em volta, né? Em pé, né? Só que ele está em pé, não horizontal, está mais em pezinha. E elas são bem altas, né? É, algumas têm cinco metros, né? Algumas têm mais de cinco metros até. Agora, um detalhe que eu acho interessante, que fala que elas estão astronomicamente alinhadas. Gente, qualquer coisa. A quê? Então, até aí, tudo está astronomicamente alinhado a algo, né? Tem milhares de astros no céu, então. Eu falo muito isso. Ah, não, mas isso aqui está alinhado perfeitamente. Alinhado com o quê, caralho? Eu quero a referência. Mas e se for astrologicamente alinhado? Aí vocês caem... Mas continua tendo ser ao quê? E sem falar que o movimento da Terra, esse alinhamento, digamos que, muda, né? Então, está entendendo. Ele vai estar sempre astronomicamente alinhado a algo. Não, mas calma aí, gente. Não, aí vocês também estão abusando, né? Esse alinhamento com o movimento da Terra demora muito tempo para mudar. Tá bom, gente. Tá bom. Você não vai para o lugar nenhum. Beleza, não está alinhada a porra nenhuma. É isso aí. Está alinhada alguma caralho lá em cima que a gente não sabe. Mas, assim, toda a história é fascinante. Eu estou doida para ler o que está escrito nas pedras. Porque, assim, gente, esse monumento, como a gente falou, as pedras chegam... Tem 5,87, né? 5,87 centímetros de altura. As pedras têm quase 110 mil quilos. E nelas têm 10 frases em 8 línguas. Inglês, espanhol, suahili, hindi, hebraico, árabe, chinês e russo. E 4 línguas que são consideradas extintas, né? Babilônio, sânscrito, grego clássico. O grego antigo não está especificado qual o período do grego, mas tudo bem. E hieroglifos egípcios. Então, cada face, basicamente, como o André falou, como se fossem placas das pedras, tem essa parada escrita em uma língua diferente. E aqui que tem a grande mensagem que eles queriam passar para a humanidade. Exato. A gente deve estar curiosíssimo. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas com um único tribunal mundial. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Ih, aí, ó. Parece... Equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar a verdade, beleza, amor. Procurando harmonia com o infinito. Não ser um câncer sobre a terra. Deixar espaço para a natureza. Isso parece um negócio nazista do caralho, essa porra, hein? É isso que eu ia falar. Você falando altamente eugenista esse texto, assustador. Já começa falando de deixar um dedo abaixo de 500 mil milhões, já deu uma merda federal aí, né? Porque a gente tá em 7 bilhões, né? Não, então. Essa pedra, ela foi feita em 79 para 80. Ela não foi feita há mil anos, ela foi feita agora. Pouco em tempo. E aí, que é o segredo. O Andrei falou que foi feito por um careca de franja, mas esse que é o lance. Como ele disse, só quem sabe real aí é quem foi contratado, mas ninguém sabe quem foi o cara ou o grupo que contratou para fazer isso aí. Tem várias teorias que foram os Rosa Cruzes, várias teorias sobre grupos que devem ter feito, até os Illuminati, a maçonaria. Tem toda uma teoria sobre quem foi o grupo que patrocinou a criação dessas pedras e por quê, né? Porque o cara em 79 chegou ali para construir esse tipo de pedra, colocar esse tipo de mensagem e detalhe. Uma dúvida que eu tive quando eu estava assistindo esse vídeo na live. Ele comprou a área inteira, esse grupo comprou toda a área, a área particular. Tipo, o governo pode falar assim, ah, esse monumento não pode. Não, aquilo ali é particular. Aquilo foi tudo comprado e deixou aberto, né? Então, é uma área bem específica, bem particular, com uma construção que custou muito dinheiro. No caso dessa frase, ali onde está os hieroglifos, o Babilônico, é essa frase também que está escrita, só que com essa linguagem. É a mesma mensagem, a mesma mensagem de todas as línguas. E assim, vocês veem a... Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física, é muito eugenista. Sim, completamente. É assustador, assim. Ué, valorizar a verdade, a beleza, o amor, estava parecendo aquele... Falando sobre... Aham. Olha, rapaz. E como o Hel falou, só podia ser alguém dos Estados Unidos para criar esse negócio aí. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários, véi. Não, tipo assim, eu fiquei muito doido, tipo assim, ah, não, tradição, não sei das coisas, tradição, família mandou, não, unir todas as tribos, né, nirvana, não, criar um nirvana aqui do mundial aqui. E cara, isso é muito idiota, porque, tipo assim, em dado momento, se isso acontecer algum dia, vai ser quando todas as nações, beleza, vamos fazer uma parada unificada, aí ok, beleza. Só que quem está fazendo isso, provavelmente vai defender muito, tipo assim, ó galera, vamos unir todo mundo com o que a galera do Ocidente acha e tá tudo certo. E é isso. Que é basicamente você, você levar a tua cultura e empurrar a tua cultura pros outros, né mano? É tipo assim, vamos unir um idioma mundial vivo. Você vai falar o quê? Qual é a língua mais falada no mundo? Você foda-se. Esperanto. Lembra do Esperanto? Aí o pessoal fala, não, mas, pô, tem que ser o idioma aqui, que não seja um idioma selvagem. O Esperanto, pelo menos partiu do princípio de, não era uma língua que era de nenhum país, né? Mas ao mesmo tempo, ela é uma língua baseada no latim e tal. Não só no latim, calma, pessoas do Esperanto. Mas, né, não vamos irritar as pessoas. Calma, pessoas do Esperanto. Aí uma pessoa falou, cara, eu até sei que porra é essa, tô nem aí. Pode continuar com a piada. É isso. A Tupá realmente é muito polida e respeitosa. Parabéns, Tupá. Obviamente, vocês não convivem com pessoas que militam pelo Esperanto. Caramba, olha aí, a gente descobriu que tem uma comunidade tóxica do Esperanto, né, cara? A gente já descobriu já quem pagou essas pedras aí. A gente já descobriu aí. Já descobrimos aí. Se fosse a galera do Esperanto, estaria aí esperando as pedras. Ah, mas aí ia dar muita bandeira. Mas aí ia esperar demais. Nossa. Outra parada que eu acho, né, Pátio, equilibrar direitos pessoais com deveres sociais, parece, sei lá, tipo, neoliberal muito doido escrevendo, tentando passar a mensagem de futuro, assim, não faz nenhum sentido. Não, eu falei que tem aquela parte de controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Tipo assim, isso é claramente, tipo assim, é que o pessoal tá falando aqui de nazismo e tal, mas às vezes, vamos puxar aqui por uma coisa, que às vezes o nosso ouvinte, você que tá escutando aí, vai falar, pô, mas por quê? Por quê? Porque quando você pega separadamente essas coisas, parecem, quando tu para pra analisar, parecem até coisas meio razoáveis, né? Tipo, pô, vamos colocar a natureza. Só que é um tipo de coisa que você acaba pagando toda a diversidade em volta e toda a potencialidade das pessoas com algumas dessas coisas aqui. Sem falar de alguma, tipo, vamos lá, 500 milhões de pessoas só vai ser o limite. Mas quem vai decidir isso? Tipo assim, aí um pai vai nascer o gêmeo. E aí vai fazer o quê? Vai matar um dos gêmeos? Eu tô imaginando que vai ser aquela sociedade mais positivista que fica tendo aquelas ideias bem do tipo, o mundo ideal. Tipo, o Gataca, lembra aquele filme? É e tal, só que é essa questão. Aí, beleza, você vai geneticamente e faz com que todas as pessoas pareçam iguais e que tenham todas, sei lá, não tenha nenhum, vamos dizer assim, encarado como problema pela sociedade ou pelo seu semelhante. Às vezes a pessoa tá bem, tipo, a pessoa não tem alguma coisa que você tem, mas a pessoa tá bem e tá tudo certo e a pessoa não precisa ser apagada por isso ou a pessoa não se considera um problema. Às vezes você encarar isso como problema é às vezes até ofensivo e a pessoa fala, cara, não tem problema, eu sou uma pessoa funcional, faço o que eu quero, pago meus impostos, tá tudo certo, né? Então, tipo assim, tem várias coisas que quando você não tá prestando muita atenção, você só tá escutando, parecem separadamente até coisas um pouco razoáveis. Segundo para analisar esse bolo, você tem diversas sociedades antigas, antigas que eu tô falando, tipo assim, no passado, não tô falando de antiguidade, tô falando de passado, que tentaram isso e justamente através desse discurso que parece super de bom senso, começam a implementar isso, né? Aquela coisa, por exemplo, o que que é o belo? O que que é a arte? Aí vem esses caras com essa coisa de, tipo assim, de arte degenerada, que fala, arte boa é aquela arte que eu gosto, é a sinfonia de Beethoven, essa parada que tu escuta de tambor aí é uma merda, então vamos apagar com a tua arte, aí não, né cara? Então, tipo assim, quando tu não tá prestando atenção, de fato, parecem coisas que são razoáveis, só que são, muitas dessas coisas aqui, você precisa de alguma coisa de moderação que vai naturalmente apagar um monte de outras coisas super potenciais, interessantes e belas, só que não tem o teu conceito de belo, de tradição, de moderado, de racional. Cara, tem sociedade que nem considera separar racional do emocional, que é outro, é outra régua, é outra parada, como é que tu vai? Então, tipo assim, é uma parada muito louca e muito ingênua, né? Tipo, levando em conta que não é uma sociedade nazista, por exemplo, que a gente não sabe quem é, então não dá pra saber. Às vezes até na ingenuidade as pessoas poderiam, porque, tipo, só conhecem o outro lado da rua, saca? Os caras nunca foram estudar a fundo uma outra sociedade, nunca fez uma antropologia, nunca fez uma sociologia, nunca viu o quanto diverso podem ser as coisas e tal. Claro que tem outras coisas que, tipo assim, você ter uma super população, é claro que é problema, né? Mas quem é que vai balizar aí? Quem é que vai estar com a arma na mão, tipo, fazendo essa parada, saca? E é por isso que muitas das vezes, muitas dessas coisas são ligadas a essa questão da nova ordem mundial, né? Que é essa conspiração que eu acho que a gente cita aqui diversos momentos do Mundo Frito, mas a gente nunca teve um episódio sobre, que é essa crença que tem muita galera, principalmente a galera mais tradicional, vamos deixar esse termo, pra não pegar alguém aí no fogo cruzado, mas tem a galera que acredita realmente que existe todo um complô, uma cabala de pessoas ricas e comunistas, né? Que é incrível, né? Ricos, comunistas, e a galera, o comunismo não dá certo lugar nenhum que todo mundo falha. Menos esses caras, esses caras são os caras mais ricos do comunismo. E aí essa galera controla, quer controlar o mundo todo e instalar todos os chips na cabeça das pessoas. Aí, tipo assim, tudo é uma parada dessa? Aí tu, porra, tu dá forma pra essas conspirações que não fazem nenhum sentido, né? Isso é muito doido. Eu só fiquei com pena mesmo de o Joe Findlay, da Elberton Granite, que meteu um superfaturamento lá porque não queria fazer o Freela. E o cliente falou, ah, beleza. Quem nunca, né, cara? Eu já fiz, já fiz, já fiz. Puta, não quero. Coloca 10 vezes mais e o cara aceita. Puta que pariu. Ah, beleza, então. Vai ter que compensar o emocional abalado. Exato. Mas você viu que o... Ele foi, assim, fiel, né? Ele jamais... Ele morreu e não contou quem que era o tal do Christian. E o tal do Wyatt Martin e a equipe do banco, ele assinou uma documentação quando ele soube da verdadeira identidade, dizendo que ele nunca ia revelar e ia destruir toda a documentação relacionada à construção do monumento. E daí ele falou que o filho do Christian comunicou que ele já morreu, mas ele falou que nunca vai revelar. E quem que era? Eu gostei, assim, porque, tipo, gostei, né? Mas, enfim. Pra mim é muito coisa de um milionário, talvez até uma pequena sociedade de gente rica, mas, enfim, que queria criar um mistério. E eles conseguiram, obviamente, né? A gente não sabe o que é. Então, essa parte eu achei interessante. Falei, ah, tenho tanto dinheiro que eu não tenho o que fazer com ele. Vou criar um mistério com um monumento, como o Andrei tava falando, com essas ideias aqui que parecem até ok, mas tudo ideia torta quando você para pra pensar, né? Os historiadores, a gente lê isso daí e fala, nossa, é muito anos 80 nos Estados Unidos isso daqui. Mas ficou, né? Tá, total, total. Essas pedras aí, tinham pessoas lá na década de 80, 90, que estavam dizendo que aquele papo de sempre, né? Queria vir uma grande tragédia mundial e aquela ali seriam as novas diretrizes do novo mundo. Tanto, Andrei, o Andrei vai lembrar desse papo, porque aqueles papos do caixões da FEMA, aquele lance, se misturava com um papo da criação das pedras da Georgia. falando que muito em breve o mundo ia parar, ia ter o reset. Esse papo do reset também tá muito em voga aí, ele sempre retorna. Ele tá sempre dando reset, né? O reset sempre se reseta. Metalinguagem, o nome disso aí, Rafael. É metalinguagem. Ele sempre retorna, dando uma reformulada com as novas tecnologias, as novas coisas, as novas situações políticas. Ó, tá vendo? Isso aqui é o objetivo dessa nova ordem mundial que foi criada, é manter a população assim, todo mundo vai ser assado, né? Literalmente, se o mundo acabar em fogo, vai todo mundo ser assado. Mas essa é uma ideia que esse lance das pedras da Georgia mantém no imaginário de muita gente que existe uma sociedade secreta, ou algumas sociedades secretas que compartilham essas ideias e que trabalham nessa direção. Total, total, total. O que não faz nenhum sentido, né? Inclusive, é uma fala muito interessante do Alan Moore. O Alan Moore, ele fala isso naquele documentário dele, né, Hel? Você deve ter visto ele. O Mindscape of Alan Moore, que ele fala que teve uma vez que ele foi contratado pra fazer um quadrinho sobre conspiração, né? Essa é a temática e tal. O Alan Moore, ele é meio dodói. E ele vai fundo e profundo nos temas que ele vai fazer. E ele fez uma profunda investigação sobre esse tema, né? E ele fala, cara, tem uma coisa muito assustadora que eu descobri dessas paradas de nova ordem mundial. Cara, a grande verdade e a mais assustadora de todas as possibilidades é que não tem ninguém no controle dessa porra. A gente tá dentro de um carro desgovernado. E essa é a parada. Isso é muito mais assustador, né? E tem cinco ou seis pessoas que estão brigando pelo volante. É isso, gente. E a questão é porque não estão querendo o volante porque são boazinhas. Porque elas só querem dirigir pra onde o carro tá indo. É só isso. Porque elas acham onde é a direção certa, sacou? E elas estão nessa disputa. Uma hora vira pra um lado, outra vira pro outro. E aí o outro vai pra cima, outro vai pra baixo. E é isso, tipo. E, cara, isso é a parada realmente assustadora da questão toda. Porque se você tivesse seis pessoas, cinco, dez, quinze pessoas dominando o mundo, nem faz muito sentido. Porque, cara, isso com certeza já teria vazado de muito tempo. Mas vamos dizer, tem quinze pessoas. Cara, o mundo não estaria a esse caos de todo momento, né? Caralho, cada hora é uma merda diferente. Então, mano, não faz nenhum sentido, né? Quanto para analisar. Não tem ninguém no controle. Impérios se levantam e impérios caem. Em algum momento, toda essa configuração social, econômica, daqui a cem anos, provavelmente, tipo, o capitalismo vai ser algo que alguém tá estudando no livro de história. Comunismo vai ser uma parada que, tipo assim, porra, não nem existe marcomunista. Tipo, vai ser outra parada, vai ser outra questão, né? Então, tipo assim, é muito doido a galera pensar realmente que existe uma grande ordem, né? É a ordem que só existe na nossa cabeça, gente. Papai do céu está cagando para a ordem. Papai do céu é caos. Está todo mundo sentado numa rocha flutuante no meio do cosmos. É isso. Essa é a grande verdade. O que eu gosto são as teorias, né? Tem aquela teoria edificante que fala que justamente foi pedido para ele ser um monumento ser resistente a catástrofes naturais porque ele seria, digamos assim, um marco, né? Depois do apocalipse seria a pedra fundamental que faria a nova sociedade de se erguer, né? Tipo, com base nos seus escritos, né? Tipo, olha que lindo. Mas depois ele começa, tipo, eu não sei como é que escalona para, tipo, alguns afirmam que a pedra da George fica em cima de um grande gerador escondido do resto do mundo e a teoria prevê que um dia esse poder será libertado. Eu falei, caralho, como que surge uma teoria dessa? Alguém olhou aquela pedra e falou, hum, eu acho que tem um gerador ali em baixo. Eu vou te falar que essa teoria surge. Tem um grupo aí, né, Andrei? E são os... Como é que é, Andrei? que a gente comentou assim... Magicano. Não. Caoístas. Não, do pessoal da Eris. Discordianos. Discordiano. Ih, rapaz, abafo, 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 abafo. A gente já gravou um mundo sobre discordiano. Não sei. É o melhor episódio de todos. Já, pô. O André é maluco. A gente já gravou esse episódio. Não, gravamos não. Gravamos sim, cara. Gravamos não. De certeza. Aí, é um cara discordiano que meteu um caô desse. Aí, o americano... Cara, é que nem o lance de, sei lá, do Kennedy ressuscitar, né? Que estava rolando há uns meses atrás. Tipo, alguém olhou e falou eu vou zoar. Quer ver? Eu vou falar uma merda. A maior merda que possa sair da minha boca e vai virar uma verdade. Aí, o discordiano falou caralho, tem um gerador aqui embaixo. Papai. Alguém falou caralho, faz sentido. Aí, o cara vai embora e fala foda-se fiz meu serviço e mete o pé, entendeu? Outra também legal é que fala que ninguém sabe quem é o RC Christian e, na verdade, é um pseudônimo sugerindo que ele possa ser um líder de uma ordem satânica ou maçom. Esse U não é necessário, viu? Você está falando que os líderes de ordem satânica se misturam com os maçons? Não, não. Não, não estou falando nada disso, não. Só fiz uma observação com relação à pontuação. Eu estou aqui para derrubar podcasts. É. E aí, eles falam talvez ele fosse até mesmo o bilionário americano chamado Ted Turner. Cara, se ele fosse o Ted Turner o cara ia olhar e falar Ei, você não é o Ted Turner porque o Ted Turner era muito conhecido, né, cara? Todo mundo conhecia o Ted Turner. Ele era o maior bilionário americano, né, cara? Da época, né? Aham. Tipo, ah, é misterioso. Ninguém sabe quem é o RC Christian. Talvez ele fosse o Ted Turner. Tipo, porra, não, né, cara? Assim, vou fazer um chute aqui. De fato, parece que... Não vou falar nem pelas ideias mas acho que as ideias... Acho que fica para uma entrevista para alguém que conheça mais para falar um pouco sobre essas ideias. Então, não posso fazer afirmação com relação a ligar essas ideias a pessoas desse sentido. Mas, de fato, você ter um RC Christian dá a entender que pode fazer parte de alguma organização, uma sociedade discreta. Não é muito distante, não. Até porque, por exemplo, é comum dentro do esoterismo você ter pseudônimos, né? Como grandes pessoas. Tipo assim, então é o Christian Rosenkreuz. Tipo assim, muito provavelmente essa pessoa nunca existiu. E você tem diversos Abramelim. Tipo, você tem um grande Abramelim. Esse cara provavelmente nunca existiu. Alguém, num futuro frente àquilo que ele está falando que é daquele conhecimento, para dar aval de que aquele conhecimento existe, inventa um maluco de 10 mil anos atrás que fez aquele conhecimento secreto e original para dar meio que um aval do antigo para falar pô, o antigo é muito melhor que o novo porque os antigos eram pica, né? Aqui você não tem muito esse critério do antigo mas você tem essa questão do RC Christian, né? RC Cristão. Christian é isso, mano. É tipo o Christian Rosenkreuz. Tipo, faz todo sentido isso. Não, o pseudônimo, tudo bem, mas eu estou falando que esse RC Christian, ele se apresentou, pessoalmente. Não, tudo bem. Mas pode ser o pseudônimo do cara, né? Tipo, pode ser um cara atuando. Sei lá, pode ser qualquer coisa, né? Concordo, mas se ele fosse o Ted Turner, ele ia chegar no lugar e falar Olá, tudo bem, eu sou o RC Christian. Não, pô, você é o Ted Turner. Entende? É tipo o Silvio Santos chegar e falar Oi, tudo bem? Pô, Silvio Santos. Não, não, eu sou o RC Christian. Haha, sabe? Não, porra, mas o cara é rico, caralho. Ele paga. Mas o RC Christian pode ser tipo o amigo do Ted Turner. É, ué. E se a gente está falando de uma organização, né? É, pode ter mais de uma pessoa que trabalha junto com o Ted Turner, entendeu? Perfeito, sim. Bem, pode ser também. Mas assim, é claro que é tipo um nome muito arbitrário, né? Você pega o nome de um rico aleatório e fala que é ele, né? Qual é a tua evidência? Nenhuma, né? Aí, fudeu, tu acredita quem quer, né? A evidência é que esse rico falava as mesmas histórias aí, que falava de controle populacional, tá? Mas até aí... Ah, mas até aí, mano. A gente já falou mal de muita gente que nesse podcast, então não vou... Mas rico merece falar, mas vou guardar esse outro podcast. Mas o fim das contas, eu acho que essa pedra aí é muito disso mesmo. É uma sociedade secreta aí de ricos que querem cagar regras sobre o mundo, sabe? Querem ditar as regras sobre o mundo aí. E aí, falam, vamos construir um monumento foda que vai jogar na cara da sociedade tudo que a gente pensa. Real, se o mundo fosse do jeito que nós achamos seria tão perfeito porque nós somos foda que não sei o quê. É isso. Talvez eles, inclusive, acreditem nesse rolê de que alguma catástrofe mundial estava próxima e eles estavam pavimentando a nova sociedade ao criar... Década de 80, né? Quantidade de seita apocalíptica da época, né? Com toda certeza, né? Como todos sabem, quando a sociedade degringolar vai ser na Geórgia que vai estar o centro de pensamento do mundo pra onde a gente vai procurar a lei. Quando acontecer alguma coisa horrível, a gente vai pensar a Geórgia. Então, antes da gente continuar esse papo, inclusive, deixa eu só fazer um grande disclaimer aqui. Tipo, eu tô fazendo um chute aqui, mas de fato eu não tenho qualquer evidência. Eu acho que é problemático se a gente... Assim, a gente tá brincando aqui, etc e tal, mas a gente não quer afirmar que, sei lá, uma dessas sociedades que a gente tá citando aqui de fato acredita nesses ideais e tal. Até porque, tipo, mesmo se for o caso, existem grupos e grupamentos dentro de cada uma dessas... Tipo, a maçonaria é muito grande, mano. Tem loja maçônica que é só de médico. Tem loja maçônica que é a galera mais progressista. Pô, até a maçonaria da França permite mulher, maçonaria inglesa não permite. Então, tipo assim, é muita gente. Então, tipo assim, mesmo se for o caso, não é o tipo de coisa que responde por todo mundo, né? Então, variávelmente, apesar da gente ter criticado as ideias, não necessariamente o ouvinte ou pessoas que são dessas crenças ou dessas ordens não fiquem ofendidos porque a gente não tá falando que são vocês de fato. A gente tá só especulando o que que pode ser, o que que a gente acha que é mais provável ou menos provável. Mas, de fato, nada dessas ideias aqui, dessa maneira disposta, eu já vi sendo colocada por ninguém dessas sociedades que eu já conversei. Então, tipo assim, fica aí a critério de quem fez, avisa aí. Mas a gente realmente não sabe e a gente nem quer dar a entender que algumas dessas organizações têm esses ideais aí porque, de fato, a gente não tá dentro delas, então a gente não pode falar por elas, né? Então, até se alguém quiser mandar um e-mail, a gente não vai ler, mas, sei lá, deixa um comentário aí no site. Registra. É, registra aí no comentário, tipo assim, deixa no site que aí vai ficar pra sempre registrado como um pós-episódio aí pra gente. Mas, assim, inclusive eu acho que essas organizações maiores e tal têm mais o que fazer do que ficar construindo pedras. Olha, eu discordo, mas vamos pra frente. Enfim, gente, muito obrigado pra todo mundo que ficou aqui nessa live maravilhosa. Pra você que escutou esse podcast, esse episódio quase saiu do controle, né? Eu não tô até fora de mim hoje porque é muito tempo que eu não gravo. Esse programa vai ter 20 minutos. É, é isso. E não olhem para trás. Vai ter uma pedra. É o que eu sempre falo pro Andrei. Sempre falo pro Andrei e o Murilo vai ouvir, vai ficar bravo, mas ele já ouviu isso outras vezes. O programa sai, a culpa não é de quem falou, a culpa é da edição que foi gravado o editor que tem que tirar. Olha aí, tá vendo aí, Murilo? Dá sacaneda agora não, Rafael, vai. Mas aí, Murilo, a culpa é do revisor porque o editor é o trabalho bruto, o revisor que tem que saber o que faltou. Então, a culpa parcialmente é sua, a pior é do revisor. Então, qualquer merda que a gente fala aqui processa o Murilo. É isso que tá falando. Olha, não foi isso que eu falei, não. Foi isso, não. Falei pra revisor. Processa o revisor. Quem é o revisor? É você? A gente inventa o Christian Editor que ele edita pra gente aí. É verdade. Aí, pronto. Show. Cara, 7129 é Gabi. O cara tá nele. Ô, Gabi? Gabi Laoca? É isso? A pessoa que faltou nesse podcast? Ih, rapaz. É tudo sem caixa, gente. É a menina que lê no apaixonado. Ela é o segredo do universo. Olha aí, rapaz. Segredo do universo, amor. Já dizer interstellar. É isso aí, mano. Você percebeu, né, Andrei? Que o réu não vai falar de mais nada, né? Ele tá preso nesse número. Não, agora já era. A gente perdeu. Eu vou resolver essa equação. Tá. Aí, do nada, a gente escuta um som de bomba nuclear, tipo, a cidade do réu nasce Dr. Manhattan. Ah! Pelo menos a gente ia conhecer o dele, né? Mundofreak.com.br